E te graça o recado do mundo. Vicente reza pela juventude de hoje. Peço muito que eles possam encontrar essa luz divina, essa paz, saúde, alegria, que levai dessas drogas cristais sobre esta terra. São bestas. Daniele, de 12 anos, concorda e lembra que é difícil viver numa época tão violenta. Que agora o mundo de hoje está tendo muitas brigas, essas coisas, sim. Então, eu não acho muito certo. Então, eu acho que o grupo jovem deveria funcionar muito na vida deles, para com isso. No segundo domingo da quaresma, jovens de várias paróquias da Arquidiocese de Jesus de Fora se uniram para rezar pela paz. Ser na nossa caminhada da juventude na quaresma, tem como tema principal a paz. Estamos unidos contra a violência, contra esse estado de insegurança que o nosso país caiu. Então, esse ano é o ano da paz. Então, estamos fazendo essa caminhada, já é tradicional, é a quinta versão, a juventude com Cristo, subindo o morro à montanha sagrada, o morro de Cristo. Estamos muito felizes, porque a cada ano o número vai crescendo, e jovens que participam. Depois das orações, em torno de seis mil católicos levantaram as bandeiras da paz e seguiram a inconstituição por bairros da região oeste de Juiz de Fora. Os passos de Cristo rumo à morte violenta foram lembrados. Hoje, a violência física, a violência moral, a violência pelas palavras, a violência de todas as maneiras estabelecidas. Mas Jesus nos ensina um único mandamento, o amor, e uma única arma, o perdão. Então, esse é que é o motivo que nos move a lutar pela paz, porque cremos em Cristo, príncipe da paz. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.